Lá na casa da fazenda onde eu vivia Numa manhã de garoa e de céu nublado Achei no chão do terreiro uma sementinha Pensei logo em plantá-la no chão Tá bom, agora de notícia triste, né? Na verdade, hoje eu mandei uma mensagem pro neto aqui da Rede Vida, que é o nosso patrão aqui E fazia tempo que eu não vi o neto triste A última vez que eu vi o neto triste foi quando faleceu a mãezinha dele E hoje ele estava muito triste porque ele perdeu, a Rede Vida perdeu um grande amigo Que é o seu José Vicente Dias Lemes Amigo do seu monteiro, esse é o seu monteiro, o pai do neto E ele era um radialista E primeira voz padrão Da locução da Rede Vida Então quando eu mandei um áudio pro neto, recebi um outro áudio dele Estava pedindo autorização pra gente poder trazer a banda toda hoje, pra fazer uma festa Ele respondeu logo, bastante chateado Poxa Padre Alessandro, vocês podem fazer aí o que vocês desejarem, o que vocês planejaram Mas hoje eu tô meio chateado Nós perdemos um grande amigo Uma pessoa assim, que tem tudo a ver com a história do meu pai Que deu oportunidade pro meu pai E nós estamos muito tristes Então tá aqui a foto Tem mais uma outra, acho, não tem diretor? Sim Vamos ver Não, não, volta Acho que só salvou aquela Só dele, ok Então tá aqui as fotos que ele me enviou E eu falei Queríamos prestar uma homenagem Ao seu José Vicente Dias Lemes E dizer pra toda a sua família que nos assiste Que nos dá audiência Do nosso carinho, do carinho do neto Do carinho da Rede Vida Para com este homem Que foi um grande radialista E foi uma voz assim marcante, padrão Da locução da Rede Vida Então por muito tempo A locução da Rede Vida Teve o privilégio de ter a voz deste grande radialista Que Deus o receba na eternidade Dá-lhe Senhor o descanso eterno E a luz perpétua os ilumine Que ele descanse em paz Amém Hoje também Fui ao velório De uma grande amiga de Mogi das Cruzes A Luísa Do Canto da Viola A Luísa Nós nos conhecemos há muito tempo E Uma amizade de longos anos A gente dançou muitos bailes juntos Aliás Tudo que eu aprendi de dançar De música gaúcha De música sertaneja Foi com a Luísa Porque nós íamos No Zero Grau Íamos no Pé da Serra Íamos no Vila Country E vários bailes sertanejos A gente sempre íamos juntos Com os amigos Com as amigas Para poder a gente curtir e dançar Então tocava a música Tinha os bailão A gente já saía dançando E foi uma amizade Muito bonita De muitos anos Alguns meses atrás Ela teve um AVC E ela ficou bastante debilitada Eu tive O privilégio de ainda estar com ela De visitá-la Ainda que na cadeira de rodas Bem frágil Mas ela me reconheceu Conversamos bastante Tivemos momentos sozinhos Acho que o Tiago estava comigo Numa das visitas, né Tiago? E hoje infelizmente Ontem ela veio a falecer Então Luísa recebe A nossa homenagem O nosso carinho Que Deus te receba também Na eternidade Dá-lhe Senhor O descanso eterno A luz perpétua os ilumine Que ela descanse em paz Amém E é claro que A gente não poderia deixar De esquecer Do nosso querido Maestro Marinho O Maestro Marinho Faleceu ontem também Esteve conosco Por várias vezes No nosso programa Um homem ímpar Que estava entubado Já há algum tempo Foi vítima Da Covid-19 O Maestro Marinho Não tem um artista Sertanejo Que não tenha gravado Com ele Não é isso Dalvan? Pode falar É isso meu querido Eu quero dizer o seguinte A nossa A família sertaneja De um modo geral Todo mundo está muito triste Eu chorei ontem Para falar a verdade Eu estava na televisão Sozinho assistindo televisão E parei um pouco Comecei a pensar na vida E comecei a lembrar Porque nós gravamos Fizemos um programa Há poucos dias atrás O último programa Que ele fez Nós gravamos o programa Com ele Aí eu comecei a chorar Sozinho no sofá Da minha casa Eu estava sozinho E eu comecei a chorar Por ele Porque ele falou Dalvan Eu fui lá enterrar Minha mãezinha Que pegou o tal Do Covid E tal Mas a vida é assim mesmo Vamos tocar a vida Ele falando para mim E ontem Aconteceu o que aconteceu Então Claro que em todos os sites Em todos os lugares Que possa alguém Falar Alguma coisa De uma pessoa maravilhosa Como o Marinho Olha que eu gravo Com o Marinho Da época do Maestro Oscar Gravei muito Gravou muito comigo No estúdio E vários artistas De muita gente De todo mundo Praticamente Praticamente todo mundo Do meio sertanejo Que Deus o tenha Onde ele estiver Que Deus o tenha De todo meu coração E é um amigo Que Deus levou Isso mesmo Que Deus o receba Na eternidade Nosso querido Maestro Marinho A gente também aproveita Para poder mandar O nosso abraço Para os seus familiares Ontem as redes sociais Toda a família sertaneja Postando Falando E cada um contando Uma história Bem especial Bem particular Com o Maestro Marinho Então aqui recebe A nossa homenagem O nosso querido Maestro Marinho Que Deus o receba Na eternidade Dá-lhe Senhor O descanso eterno A luz perpétua Os ilumine E descanse em paz Amém E também receba A bênção Todos os familiares Do Seu José Vicente Do Maestro Marinho Da Luísa Livrando e os protegendo De todo o mal De todo o perigo E de toda a doença Do corpo e da alma Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Mais perto Quero estar Maestro Como é? Mais perto Eu quero estar Meu Deus De Ti Mesmo Que seja A dor Que me Una A Ti Amém Vamos para o intervalo comercial E voltamos já já Fiquem ligadinhos Mas vamos voltar já já Vai Esse telefone Está exclusivo Para você ligar É É É É É É É